Estou arrependida Você me traiu, me causou tanta dor Destruiu minha vida, acabou com amor Agora você volta me prometendo mil coisas Você pensa que eu sou trouxa, mas não vai me enganar Dizendo que não foi você Vi a foto no WhatsApp e as imagens, se eu engano Não vai se explicar pra quê? Me esquece Você não deu valor a tudo que eu fiz Sempre a me dedicar pra te fazer feliz E é isso que você me dá em troca Se toca Com esse seu papinho não vai adiantar Você me fez de boba e me fez chorar Machucando quem só te deu amor Você só me usou Sentimento Você pensa que eu sou trouxa, mas não vai me enganar Dizendo que não foi você Vi a foto no WhatsApp e as imagens, se eu engano Não vai se explicar pra quê? Não vai se explicar pra quê? Me esquece Você não deu valor a tudo que eu fiz Sempre a me dedicar pra te fazer feliz E é isso que você me dá em troca Se toca Com esse seu papinho não vai adiantar Com esse seu papinho não vai adiantar Com esse seu papinho não vai adiantar Você me fez de boba e me fez chorar Machucando quem só te deu amor Me esquece Você não deu valor a tudo que eu fiz Sempre a me dedicar pra te fazer feliz E é isso que você me dá em troca Se toca Com esse seu papinho não vai adiantar Você me fez de boba e me fez chorar Machucando quem só te deu amor Você só me usou